Oi, meus amores! Hoje a aula é de português, manual do aluno. Hoje é dia 9 barra 09. Na página 2 e 3, vocês vão ler sozinhos. É um projetinho de português que mais tarde eu vou falar sobre isso, tá? A gente vai fazer lá no Skype para mim ver. E hoje eu vou ler a página 4 e 5. Conhecendo animais incríveis. Olha aí, pessoal! Elias está animado com sua pesquisa. Ele escolherá um animal, apresentará o seu grupo e construirá uma ficha de informações sobre ele. 1. Qual dos animais da tela do computador de Elias terá pesquisa aprofundada por ele? O que você acha que é? Quem usa o computador sabe? Quem é? Muito bem, Fernando! A girafa! Fê, por que você descobriu? Por causa da setinha pro Ju. Muito bem, meu amor! A girafa! A seta está indicando na imagem. Quem usa o computador sabe que o computador tem a setinha que mexe e fica lá indicando. 2. Você conhece todos os animais que estão na tela do computador? Ana Beatriz, você conhece todos os animais que estão aí no computador? Sim ou não, meu amor? Escolheria algum deles para fazer uma ficha pedida lá no projeto? Lá vocês irão ler. O que é uma ficha? Exemplo, eu quero saber sobre a vida do leão. Quanto ele pesa, o que ele come, aonde ele vive, de tudo. De tudo que você imagina lá tem sobre os animais. Isso que é uma ficha sobre os animais. Então, fala pra mim, Ana, qual você gostaria? Depois eu vou te perguntar. Isso é uma coisa pessoal, tá, gente? Gente, vocês é que vão escrever qual animal vocês gostariam de fazer uma ficha sobre ele. Virando a página, tudo o que pesquisamos na internet está hospedado em um site. Quem vai responder pra mim? É o Lucas. Lucas, sabendo disso, onde está sendo feita a pesquisa por Elias? Vai lá em cima na barrinha, lá dos animais pra mim. Isso, qual que é? Muito bem, meu amor. www.animaisincríveis.com.br Quando a gente quer entrar em algum site, a gente tem que entrar assim, tá? Muito bem, Lucas. Quais desses animais ainda você, Luquinhas? Quais desses animais podemos ter em casa? Olha aí. Como um animal de acimação. E por quê? Então, ó. Eu posso ter quem? O gato, a tartaruga, o coelhinho. Por que que eu posso ter eles em casa? Porque eles são domesticados. Muito bem, Lucas. Eu não posso escolher um animal selvagem, né? Me poupe. Muito bem, meu amor. Tarde e parabéns. Esses animais que podem ficar em casa, eles são domesticados. Cinco. Você costuma utilizar o computador? Sim ou não? E pra quê? Isso é uma resposta pessoal. Cada um vai responder o seu. Tá bom, meus amores? E eu vou encerrando aqui mais uma aulinha. Um super beijo. Tchau. Tchau.